Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma receitinha aqui de um amaciante de roupa, só que dessa vez é com a base pronta. Eu comprei essa base aqui, ela já vem pronta, você vai usar só a água e a essência da sua preferência. Um quilo de base rende 40 litros de amaciante. Eu já tirei aqui, já fiz um pouco. Aqui eu vou fazer 5 litros. Então eu coloquei aqui um quarto dessa base, ou seja, 175 gramas. Aqui, piquei ela, ó, tá vendo? Ela é molinha, desbancha. Vou usar 5 litros de água morna, aqui já está a minha, para dissolver. Não pode ser fervendo, tem que ser só morna. Bem morna, para você dissolver essa base. Nós vamos desmanchar essa base. Se você preferir, pode colocar água e deixar ela em espera, algumas horas, até ela dissolver. Mas se você quiser mais rápida, quiser o mix, também quiser bater ela, para dissolver mais rápido. Aqui, eu vou dissolver a minha. Vou bater com o mix depois. Deixa eu pôr mais água aqui, morna, que é para ela dissolver. E depois dela pronta, deixa esfriar totalmente fria. Ficar bem fria mesmo, para colocar a essência. Olha, pessoal, eu já dei aqui, ó, uma boa mexida no meio, para dissolver. Ainda tem aqui, ó, alguns gruminhos bem pequenininhos, bem fininhos. Só que eu vou deixar agora, descansar aqui, até esfriar. E até esse amaciar, antes de esfriar, esses gruminhos aqui, ó, eles vão desmanchar todos. Quando tiver completamente frio, que eu vou colocar a minha essência, eu volto aqui, para mostrar para vocês como ficou a consistência, aqui, ó, e colocar a essência, ok? Então, na hora que ele estiver bem frio, aí, uns 20, 30 minutos, eu volto para colocar a essência com vocês. Prontinho, pessoal. Aqui, meu amaciante ficou pronto, eu deixei ele esfriar, aqui, ó. Ele desmanchou tudo, está frio agora. Vamos colocar a essência. Eu tenho essa essência aqui, de Comfortance, aqui, eu vou colocar em 5 litros, 12 ml, 12,5 ml. Eu tenho essa medida aqui, que é de tomar remédio, né? Daqueles vidrinhos que vêm junto. Aqui, ela marca, o máximo é 10 ml. Aí, eu vou colocar aqui, ela cheia. E mais 2,5 ml. Aqui, se eu achar aqui. Aqui, ó, tá só. Qual que ela cheia aqui é 10 ml, mais 2,5 ml aqui. Dá 12,5 ml. 12 ml e 1,5 ml de essência. Vou misturar aqui, para ficar bem concentrado. Olha só que amaciante lindo. Hum, que cheiro mais bom. Hum, gente, você nem imagina. Vocês nem imaginam o cheiro que está. Olha só. Misturar aqui, bastante mesmo. Para depois armazenar. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, pessoal. Olha só esse amaciante. Que lindo que ficou. Muito bom e bem concentrado. Agora, vou colocar ali no meu pote, ali no meu vasilho. Vou colocar o vasilho ali. Misturei bastante, já. Hum, que cheiro delicioso. Olha só. Agora, vamos engarrafar. Eu já tenho essa aqui prontinha. Está limpinha, já. Estrelizada. E vamos agora engarrafar. Olha só, pessoal. Vou engarrafar aqui. Prontinho, pessoal. Aqui já está pronto. Aqui eu já armazenei. Aqui é o amaciante. Sobrou mais um pouquinho aqui, ó. Porque tem a base, né? Então, sobrou um pouquinho. E a minha receita de hoje foi essa. Ficou muito boa. Maravilhoso. Esse amaciante. Olha só. Ele rende bastante. Porque um quilo de base. Dá para fazer 40 litros. Então, um pouquinho só que eu peguei aquele lá que eu mostrei para vocês. Ele rendeu 5 litros. Mais um pouquinho de 5 litros. Ele fica muito bom, muito cheiroso. E é rapidinho de fazer. Como vocês viram, é muito fácil de fazer esse aqui. Fica bem concentrado. Como eu já mostrei para vocês aí, ó. Ó, como ele fica bem concentrado. Maravilhoso. Muito cheiroso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha aqui. Que vocês curtam esse vídeo. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam, que ainda não foi inscrito. Deixem seus comentários lá. Ok? E que fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.